Vamos gritar Fico feliz, grito mais forte Pois Jesus Cristo é nosso passaporte Eu vou subir com Jesus ao alto Quando Ele voltar Terei a força da águia do dia para voar Verei Jesus face a face assim Como Ele é Como Ele é, eu terei Como Ele é, eu serei Para sempre Para sempre Eu vou subir com Jesus ao alto Quando Ele voltar Terei a força da águia do dia para voar Verei Jesus face a face assim Como Ele é, como Ele é Como Ele é, eu terei Como Ele é, eu serei Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Ah, ah, ah Como Ele é, eu serei Para sempre Como Ele é, eu serei Para sempre Para sempre Como Ele é, eu serei Para sempre